Os irmãos vão olhar o vídeo, como ficou a igreja e tá ficando, né? Então vamos mostrar agora eu e a Débora, pros irmãos. Agora vamos mostrar aí. Colocamos o portão, colocamos o controle no portão da igreja aí. Fizemos as flores. Vamos mostrar também por dentro. E estamos fazendo a pintura já. E vai ficar uma benção. Agora vamos mostrar o estacionamento. Vamos abrir a porta de refúgio aí. E vamos mostrar o estacionamento, como ficou também. Temos grado em todo o estacionamento. Fizemos toda a parte de muro. Vamos mostrar também o portão pros irmãos lá também, que nós colocamos controle nos dois portões, no estacionamento, quanto também no portão de fora, né? Foi colocado um movimentador aí e ficou uma benção, né? Queremos que os irmãos olhem aí tudo como ficou, né? Olha o portão aí abrindo, né? Ficou uma benção. Olha os dois muros lateral. Como ficou todo o estacionamento. Agora todo o estacionamento ficou fechado. Ficou com luz também. Pros irmãos poderem colocar os carros e ficar tranquilos aqui. Deus abençoe todos os contribuintes, os ofertantes que tenham ofertado para nós concluir a obra. Fiquem na paz e em nome de Jesus. Amém.